E aí Giovanni Oi E aí E aí E aí E aí E aí É reto Canalhando o trem Espera aí que eu tô gravando Leonardo Pode vir, vem andando, vem andando Sai da frente seu irmão Grava, você saiu aqui Não grava a menina show não Não grava a menina show não Tá bom Tá bom Joga a bola Giovanni, pra mamãe joga Joga a bola pra mamãe Solta ele, amor, um pouquinho Solta Em pé Tá com calma que vai cair Calma Aí, ó Ó, levanta, levanta Ai, ai, ai Levanta Levanta, levanta de pé E aí Volta aqui Vem pra cá Levanta Levanta Vai Levanta Levanta Ó Ó Vai devagar Giovanni Vem pra cá Pra cá Levanta Levanta Tpunkt Levanta 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 ile